Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre raciocínio lógico, sobre questões de raciocínio lógico que caem em uma série de provas, né? Caem em Olimpíadas de Matemática, em uma série de concursos públicos, muitas provas mesmo, na prova da UMPAD, o teste UMPAD, e muitas outras, né? E aqui a gente vai falar sobre um tipo específico de raciocínio lógico, algumas questões que são bem parecidas, assim, que caem com bastante frequência. Geralmente envolve designação, como assim, uma pessoa é uma coisa, outra pessoa é outra coisa, às vezes você tem uma informação verdadeira, uma informação falsa, e a gente vai mostrar aqui um método que você pode usar para resolver essas questões e não errar mais, beleza? Então a gente vai fazer vários exemplos, vários exemplos parecidos para você sair desse vídeo e saber sempre como resolver uma questão dessa quando você se encarar com uma. Beleza? Então, vamos às questões. Primeira questão de hoje é essa daqui. Alda ganhou uma blusa, uma calça e um vestido. Sabe-se que cada peça de roupa é feita de apenas um dentre os tecidos, jeans, malha ou sarja. Sabe-se também. 1. A blusa é de jeans ou o vestido é de jeans? 2. A calça é de sarja ou o vestido é de sarja? 3. A blusa é de malha ou a calça é de sarja? O vestido é de malha ou a calça é de malha? 3. Logo, os tecidos da blusa, da calça e do vestido são, respectivamente. Bom, já pausou o vídeo? Já tentou fazer? Conseguiu? Pois é, a prática ajuda muito. Então, sempre que você vê uma questão nova aqui, dá uma pausa no vídeo, vê se você já consegue fazer por conta própria. E em seguida, vamos à resolução. Olha aí, a ideia, quando a gente tem um problema de designação, que se você parar para pensar, é definir qual tecido é para cada peça de roupa, o que a gente geralmente pode fazer é construir uma tabelinha e ir usando as informações. Veja, nesse caso aqui, todas as informações são verdadeiras. Então, vamos analisar uma a uma. A afirmação 1 diz, a blusa é de jeans ou o vestido é de jeans? Bom, se a blusa ou o vestido é de jeans, quer dizer que a calça, com certeza, não é de jeans. Por isso, a gente marca um X ali na coluna da calça e na linha do jeans, para dizer que a calça não é de jeans. Informação 2, a calça é de sarja ou o vestido é de sarja? Bom, se a calça ou o vestido é de sarja, então, com certeza, a blusa não é de sarja. E a gente marca um X ali, onde a gente precisa colocar na nossa tabela, beleza? Informação 3, a blusa é de malha ou a calça é de sarja? Bom, não dá para fazer muita coisa, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum olhando essa informação agora. Agora, olha a informação 4, o vestido é de malha ou a calça é de malha? Bom, se o vestido ou a calça é de malha, quer dizer que a blusa não é de malha, então, a gente marca um X também. Mas veja só, se a blusa não é de malha e não é de sarja, só sobra jeans para a blusa. E se a blusa é de jeans, quer dizer que o tecido de jeans não é usado em nenhuma outra roupa, então, o vestido, com certeza, não vai ser de jeans, beleza? Vamos agora voltar para a informação 3, a blusa é de malha ou a calça é de sarja? A gente já viu que a blusa não é de malha, certo? A blusa é de jeans. Então, a segunda metade dessa informação tem que ser verdadeira. A calça é de sarja. Pronto. Se a calça é de sarja, quer dizer que ela não pode ser de nenhum outro tecido, então, a gente marca um X no restante. E se a sarja é usada na calça, quer dizer que a sarja não vai ser usada em nenhuma outra peça de roupa. Então, o vestido não é de sarja. Sobra que o vestido é feito de malha. E pronto, temos a nossa tabela. Logo, os tecidos da blusa, da calça e do vestido são, respectivamente, jeans, sarja e malha. Gabarito, letra A. Próxima questão, bem parecida. Para você pegar o jeito, dá uma pausa e tenta fazer antes de ver a resolução. Um gerente de uma empresa escolheu os funcionários A, B e C para visitarem as sedes que ficam no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Cada funcionário visitará apenas uma das três cidades e cada uma delas será visitada por algum desses funcionários. Sabe-se que a cidade do Rio de Janeiro será visitada pelo funcionário A ou pelo funcionário C. A cidade de São Paulo será visitada pelo funcionário A ou pelo funcionário B. A cidade de Minas Gerais será visitada pelo funcionário A ou pelo funcionário C. E a quarta informação diz que ou o funcionário B visitará a sede do Rio de Janeiro ou o funcionário C visitará a sede de Minas Gerais. As sedes do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais serão visitadas respectivamente pelos funcionários. Bom, mais uma vez a gente tem que designar qual funcionário vai para qual cidade. Então, mais uma vez, vamos montar a tabela. Sim, é bem parecido o procedimento. Vamos lá. Informação 1 diz que o Rio de Janeiro vai ser visitado ou pelo funcionário A ou pelo funcionário C. Quer dizer que o funcionário B não vai para o Rio de Janeiro. A segunda informação diz que ou o funcionário A ou o funcionário B vai para São Paulo. Então, o funcionário C não vai para São Paulo. A terceira informação diz a mesma coisa sobre Minas Gerais. Ou o funcionário A ou o funcionário C vai visitar Minas Gerais. Quer dizer que o funcionário B não vai visitar Minas Gerais. Se o B não vai visitar o Rio de Janeiro e não vai visitar Minas Gerais, só sobra São Paulo para ele. E se São Paulo vai ser visitada pelo funcionário B, quer dizer que São Paulo não vai ser visitado por nenhum outro funcionário. Então, a gente marca um X no restante. Ou o funcionário B visitará a sede do Rio de Janeiro, ou o funcionário C visitará a sede de Minas Gerais. Quando a gente tem esse ou ou, para que isso seja verdade, uma das duas coisas tem que acontecer. Então, ou o funcionário B vai visitar a sede do Rio de Janeiro, o que a gente viu que é falso, porque o funcionário B vai visitar São Paulo. Ou o funcionário C visitará a sede de Minas Gerais. Essa segunda metade tem que ser verdade, já que a primeira metade é falsa. Então, o funcionário C vai visitar Minas Gerais. E a gente marca ali que o funcionário C visita Minas Gerais. Só sobra para o funcionário A o Rio de Janeiro e a gente preenche a nossa tabela de forma que faça sentido. Bom, então o Rio de Janeiro vai ser visitado pelo funcionário A, São Paulo pelo funcionário B e Minas Gerais pelo funcionário C. Gabarito, letra A. Questão 3 Um diz que entrega de Marmitex oferece a seus clientes três opções de escolha do prato principal. Bife, nhoque ao sugo ou frango frito. E três opções de arroz. Integral, branco ou agrega. Três amigos, Adão, Bruno e César, fizeram seu pedido. Sabe-se que todos pediram prato principal e arroz diferentes. Cada um deles só pediu um único prato principal e um único tipo de arroz. César pediu bife. Um deles é vegetariano e pediu arroz integral. E Adão escolheu arroz grega. Nessas condições é correto afirmar que... Bom, vamos tentar montar uma tabela de novo aqui e ver o que a gente pode colocar em cada coisa. A informação 1 e a informação 2 é só para mostrar para a gente as regras do jogo. Que todos os pratos são diferentes, todos os arroz, os tipos de arroz são diferentes. E cada pessoa pediu um prato e um tipo de arroz. Beleza? Então vamos lá. Informação 3 diz que César pediu bife. Beleza, então o César pediu bife, tranquilo. A informação 4 diz que um deles é vegetariano e pediu arroz integral. Bom, a gente já sabe que o César não vai pedir arroz integral, certo? Porque ele pediu bife, então ele não é vegetariano. Mas a gente ainda não consegue afirmar com certeza se foi o Adão ou o Bruno. Mas a questão falou que Adão escolheu arroz grega. Então a gente coloca ali arroz grega para o Adão. Voltando para a informação 4, um deles é vegetariano e pediu arroz integral. Bom, vegetariano não pode ser o César. E pedir arroz integral não pode ser o Adão. Então quem é vegetariano e pediu arroz integral só pode ser o Bruno. Então o Bruno pediu arroz integral. Se o Bruno é vegetariano, qual tipo de prato ele pode pegar? Bom, as 3 opções eram bife, que o César já pegou, nhoque ao sugo e frango frito. Como o Bruno é vegetariano, ele vai pegar nhoque ao sugo, beleza? E está praticamente resolvido. O prato que sobrou para o Adão só pode ser frango frito. E o arroz que sobrou para o César só pode ser o arroz branco. E se você olhar as informações, a única que condiz com a nossa tabelinha aqui é a letra D, que César pediu arroz branco. Questão resolvida. Questão 4 Antônio é engenheiro e nasceu em São Paulo. Ele possui 4 amigos. Bruno, Caio, Dário e Élcio. Um desses amigos é administrador, outro é advogado e há ainda um que é economista. No entanto, Caio é médico. Sabe-se ainda que Dário é gaúcho, Élcio é pernambucano e que o carioca é administrador. Se uma dessas pessoas nasceu em Manaus, é correto concluir que... Bom, de novo, vamos nós com a nossa tabelinha. O nome das pessoas, o trabalho que essas pessoas podem ter e o estado, de que lugar elas são. Vamos lá. Antônio é engenheiro e nasceu em São Paulo. Então, a gente já consegue colocar isso aqui na nossa tabela. E a questão falou que Caio é médico. Então, a gente coloca médico ali na linha do Caio. Sabe-se ainda que Dário é gaúcho, então Dário nasceu no Rio Grande do Sul. Élcio é pernambucano, então Élcio a gente associa com Pernambuco. E o carioca é administrador. Veja só, carioca só pode ser Bruno ou Caio. Só que o Caio é médico, então carioca só pode ser o Bruno. Então, o Bruno é administrador e ele é carioca do Rio de Janeiro. Beleza? Uma dessas pessoas nasceu em Manaus. A gente já colocou os estados de todo mundo, né? Menos de Caio. Quer dizer que Caio nasceu em Manaus, no Amazonas. Veja que com as informações, a gente não consegue preencher a tabela. Porque a gente tem Dário e Élcio. A questão falou que um é advogado e outro é economista. Mas a gente não consegue dizer qual é advogado e qual é economista. A gente tem essas duas possibilidades. Dário pode ser tanto advogado quanto economista. E Élcio também, tanto advogado quanto economista. Então, muito cuidado com a letra C. A letra C diz que Dário é economista. Não sabemos. Pode ser que sim, mas pode ser que não. A gente não consegue concluir. A gente não consegue descartar que Dário não é economista. Mas a gente também não consegue comprovar. Então, muito cuidado com a letra C. As demais letras. Letra B diz que Caio é advogado e não Caio é médico. Diz que Élcio é administrador. E não quem é administrador é o Bruno. E diz que o amazonense é economista. E não, o amazonense é médico. Sobra pra gente que Bruno é carioca. E a nossa questão tem como gabarito a letra A. Vamos colocar alguns elementos a mais agora. E colocar questões que têm algumas afirmações falsas e outras verdadeiras. Vamos lá. As cores dos carros de Carlos, Jorge e Luiz são respectivamente... Bom, mais uma vez a gente tem que saber de qual cor é o carro de cada um. Então, vamos montar a nossa tabela aqui. Nesse caso, a gente tem que colocar que uma afirmação é falsa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar uma afirmação como falsa. E vai dizer que todas as outras são verdadeiras para ver se faz sentido. Tá legal? Por quê? Porque se uma é falsa, as outras três obrigatoriamente são verdadeiras. E assim a gente vai ter que cada pessoa vai ter um carro diferente. Tá legal? Se de repente a gente fixa a informação 1 como falsa e não dá certo, parece que não faz sentido. Então, a gente muda para a próxima. Tá legal? Esse é o procedimento. Vamos lá. Vamos supor primeiramente que a questão 1 é falsa. A informação 1 é falsa. A questão diz que o carro de Jorge é verde. Se isso é falso, o carro de Jorge não é verde. E todas as outras são verdadeiras. Então, a questão diz que o carro de Carlos não é azul. Então, a gente marca um X ali na relação entre Carlos e azul. O carro de Luiz não é azul também, já que essa informação também vai ser verdadeira. Então, a gente marca um X também. E veja que dessa forma, como a gente já tem um X tanto no Carlos quanto no Luiz, o Jorge vai ter que ser o proprietário do carro azul. Tá legal? E dessa forma, o Jorge não vai ter carro de nenhuma outra cor. E a última informação, ela afirma duas coisas. Que o carro de Luiz não é verde. Então, a gente marca um X ali. E que o carro de Carlos é azul. Opa, calma aí. A gente acabou de colocar que o carro de Carlos não é azul. Então, deu algum problema aí. Não fez muito sentido. Não fechou. O nosso erro estava em assumir que a informação 1 era falsa. Então, se a informação 1 não é falsa, ela com certeza é verdadeira. E a gente vai ter que fixar outra informação como falsa. Olha só. A informação 1 diz que o carro de Jorge é verde. Então, a gente marca que o carro de Jorge é verde e marca o X no resto da linha e no resto da coluna. Tá legal? Porque o Jorge só vai ter um carro e o carro verde só vai ser de uma pessoa. Vamos dizer que a informação 2 é falsa. Tá legal? O que vai acontecer? O carro de Carlos não é azul. Se isso é falso, quer dizer que o carro de Carlos é azul. Agora, olha a informação 3. Ela vai ter que ser verdadeira. Tá legal? Já que a 2 é falsa. O carro de Luiz não é azul. Então, a gente marca um X na tabela. Informação 4 diz que o carro de Luiz não é verde. Isso a gente já marcou na tabela. E o de Carlos é azul. Isso a gente já marcou na tabela também. Bom, faz sentido até aqui e dessa forma sobra que o carro de Luiz é vermelho. Beleza? E a gente preenche a tabela. Pronto. Resolvido. Quando a gente consegue fechar a tabela de modo que todas as informações fazem sentido, quer dizer que a gente marcou a informação falsa de maneira correta. Então, a informação 2 é falsa e todas as outras são corretas. E o nosso gabarito é a letra E. Matou a questão, já dava pra pular pra próxima. Beleza? Questão 6 do nosso vídeo. Lira, Mário e Kleber são três amigos cujas profissões são bancário, eletricista, secretário. Mas não se sabe ao certo qual é a profissão de cada um deles. Sabe-se, no entanto, que apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira. 1. Lira é bancário. 2. Mário não é secretário. E 3. Kleber não é bancário. As profissões de Lira, Mário e Kleber são respectivamente. Vamos lá com a nossa tabela. Aqui, como apenas uma é verdadeira, a gente vai ter que fixar a informação verdadeira, supor que todas as outras são falsas e ver se faz sentido. Beleza? Então, vamos lá. Vamos supor que a informação 1 é verdadeira. Lira é bancário. Então, a gente coloca ali que o Lira é bancário, o Lira não vai ter nenhuma outra profissão e ninguém mais vai ser bancário. A segunda informação, então, vai ter que ser falsa. Mário é secretário. Tá joia? Então, a gente coloca ali que o Mário é secretário. Então, o Mário não vai ter nenhuma outra profissão e ninguém mais vai ser secretário além do Mário. E a 3 diz que Kleber não é bancário. Mas como essa informação tem que ser falsa, a gente coloca que Kleber é bancário. Mas deu problema, porque Lira já é bancário. Então, a gente se deu mal. Não é a informação 1 a informação verdadeira. Diz que Lira é bancário. E isso é mentira. Logo, Lira não é bancário. Vamos supor que a informação 2 é verdadeira. A informação 2 diz que Mário não é secretário. Então, a gente coloca que Mário não é secretário. Beleza? Se a 2 é verdadeira, quer dizer que a 3 vai ter que ser falsa. Então, Kleber não é bancário, é falso, o que indica que Kleber é bancário. Se Kleber é bancário, quer dizer que ninguém mais é bancário. E se Kleber é bancário, quer dizer que ele não é nem secretário, nem eletricista. Veja que dessa forma, para ser secretário, só sobra o Lira. Tá legal? E daí a gente coloca que o Mário é eletricista. Opa! A gente passou por todas as informações e fez sentido. Quer dizer que as profissões de Lira, Mário e Kleber são respectivamente secretário, eletricista e bancário. Letra A como nosso gabarito. A questão já acabou, a gente já pode ir para a próxima, mas só por desencargo de consciência, vamos supor que a informação 3 é verdadeira. Tá legal? O que vai acontecer aqui? Só para você ter certeza. Kleber não é bancário. E isso é verdade. Então, a gente colocaria falso para o Kleber ser bancário. A informação 1 teria que ser falsa. Logo, Lira não é bancário também. Sobraria que o Mário é bancário e o Mário não vai ser nenhuma outra coisa. E a informação 2 também teria que ser falsa. E diria que Mário é secretário. Só que o Mário a gente já tinha colocado como bancário. Então, ele não poderia ser secretário. Dessa forma, a gente tem certeza de que o panorama é esse. A informação verdadeira é a 2. E as profissões são as seguintes. Lira é secretário. Mário é eletricista. E Kleber é bancário. Beleza? Para fecharmos o vídeo de hoje, para você realmente pegar o jeito, pegar a prática desse tipo de questão, temos essa daqui. Tia Olga presenteou as 3 sobrinhas com uma blusa. Entregou a blusa vermelha para Vera, a amarela para Amanda e a rosa para Ruth. Logo em seguida, a tia ainda disse, nenhuma de vocês recebeu a sua própria blusa. Vou lhes dar 3 dicas e somente uma delas é correta. A de Vera não é rosa. A de Amanda não é vermelha. E a de Ruth é amarela. Então, as cores das blusas de Vera, Amanda e Ruth são respectivamente. Lá vamos nós para a nossa tabela de novo. Bom, a questão falou para a gente isso daqui. Que nenhuma de vocês recebeu a sua própria blusa. Vera recebeu a blusa vermelha. Então, a dela não é vermelha. Amanda recebeu a amarela. Então, a dela não é amarela. E Ruth recebeu a rosa. Então, a de Ruth não é rosa. E agora sim, a gente tem as 3 informações que a tia Olga deu. E a gente vai ter que ver qual delas é correta. De novo, vamos fixar uma verdadeira e supor todas as outras falsas para ver se faz sentido. Lá vamos nós. A de Vera não é rosa. Vamos dizer que essa é verdadeira. Se a de Vera não é rosa, então quer dizer que a de Vera só pode ser amarela. E se a blusa amarela é de Vera, quer dizer que a blusa amarela não é de ninguém mais. A segunda informação tem que ser falsa. Diz que a blusa da Amanda não é vermelha. Como é falso, a blusa da Amanda é vermelha. Então, é verdadeiro. Só que já deu problema. Porque veja, a blusa da Amanda é vermelha. Então, ela não pode ser de nenhuma outra cor. E se a blusa vermelha é da Amanda, ela não pode ser da Ruth. E a Ruth fica sem blusa. Não faz sentido, certo? Então, a gente fez uma suposição errada de que a primeira informação era verdadeira. A primeira informação é falsa. A primeira informação diz que a de Vera não é rosa. Falso. A de Vera é rosa, sim. E se a de Vera é rosa, não pode ser de nenhuma outra cor. E se a blusa rosa é de Vera, não pode ser de mais ninguém. Vamos supor que a segunda informação é verdadeira. Que a blusa de Amanda não é vermelha. Se não for vermelha, a gente não consegue preencher essa tabela. Porque aí a gente marca um X na Amanda e a Amanda vai ficar sem blusa nenhuma como presente. Então, a segunda informação é falsa também. Desse modo, o que acontece? A de Vera é rosa. A de Amanda é vermelha. E fica como verdadeira que a de Ruth é amarela. E daí a gente consegue preencher a nossa tabela. E o nosso gabarito só pode ser letra D. Tá legal? As cores das blusas de Vera, Amanda e Ruth são rosa, vermelha e amarela, respectivamente. Beleza? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido. E que a partir de agora, você montando a tabelinha, não erre mais esse tipo de questão de raciocínio lógico. Que é extremamente comum em uma série de provas. Beleza? Por esse vídeo ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha no vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal. Isso ajuda bastante. Tá legal? Que por hoje é isso. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.